Música Feriadão e hoje tem inauguração aqui no Barretos Country Thermas Park Eu tô aqui com o André Tomate, que é o tio da recriação, né? Todo mundo conhece, porque hoje tá aí no espaço Kids maravilhoso Criançada fica louca, né? É isso aí, Malu, hoje graças a Deus inaugurando um espaço mais sensacional, né? Tuboáguas maravilhosas pras crianças, um balde que vira e cai água Isso, com água quentíssima, maravilhoso, né? E onde agrega valor não só pras crianças, como para os pais Que fica todos sentados aqui em volta, super confortável O garçom vem e atende com toda a calmaria e curte a bagunça das crianças Esse espaço Kids, ele é muito bacaninha pra aquela criança que tá naquela faixa etária aí dos 3 aos 7, 8 anos, né? Isso, exato É uma média aqui até os 6, 7 anos, é uma idade legal pra esse espaço Kids Porque fica super seguro e ao mesmo tempo tem vários brinquedos São 5 tuboáguas? Isso, 5 tuboáguas, né? Com os monitores que ficam nas bases do tuboáguas liberando as crianças Ah, tem monitoria? Tem, o monitor fica lá pra mostrar como é que desce, né? Braço cruzado, fica orientando, esperar o outro descer pro próximo E o salva-vida também fica aqui embaixo na piscina, né? Fica um salva-vida pra estar orientando e se precisar de alguma coisa Bom, mas o parque não tem só isso, né? O parque tem 40 atividades, né? Brinquedos e atividades, me conta um pouco Isso, o parque é um parque bem complexo Desde um aquapark, né? De piscinas Também com a nossa fazendinha E o nosso aquapark, ele funciona das 10 às 18 Com complexo enorme de piscinas, tuboáguas, arvorismo, tirolesa Também tá incluso a fazendinha com passeio de cavalo Passeio de búfala, tem pescaria Tem as brincadeiras pros adultos, tem jogos, tem campeonatos Tem as brincadeiras pras crianças Tá aí, artesanato O Rio da Mina, que é o rio onde o pessoal nada e brinca com as boias A nossa fantástica, né? O nosso carro-chefe aqui, a nossa piscina de ondas Que até o momento é a piscina de ondas mais moderna do Brasil É uma piscina sensacional, com 34 tipos de onda A nossa torre de toboáguas, né? É uma torre de 20 metros, com 6 pistas de toboáguas Nossa tirolesa, Caminho da Roça Que ela sai a 18 metros de altura Tem 210 de comprimento E ela estaciona lá na fazendinha Ela passa por cima de todo aquapark Passa por cima da piscina de ondas É super legal Você falou uma palavra interessante Caminho da Roça Aqui todos os brinquedos tem nome country, né? É um parque temático, né? Isso Barretos Exato Nós estamos em Barretos Que é a capital nacional do rodeio E o nosso hotel chama Barretos Country Então o hotel é todo alusivo ao country Ele é toda essa temática A decoração Os bares Todo esse nome O Big John O Barnabé O Barraca do Coco Que chama Cocoricó E o Cantinho da Roça Que é a parte do pastel E a nossa tirolesa É o Caminho da Roça Porque você sai do aquapark E vai lá pra fazendinha Então os nossos toboáguas Tem os nomes também Que é os nomes das montarias Lá sim dupla Curtiando Tem oito segundos E por aí vai afora Cada espaço com esse detalhe Você falou nosso hotel, né? Então eu quero lembrar ao pessoal Que você não precisa ficar no hotel Pra vir no parque São duas coisas O hotel e o parque, né? Se você estiver no hotel Você vem pro parque Mas você pode vir e passar o dia Isso Então só pra deixar bem Mais exata essa informação O hotel tem toda essa estrutura Pra quem tá hospedado Pode usufruir toda essa estrutura De aquapark e fazendinha E o Day Use Que vem somente pra aquapark também Só lembrando que o hóspede Ele tem atividade de manhã até a noite E o Day Use é das 10 às 18 horas Então você que tá no aquapark Você pode usufruir De todas as atividades Que eu citei até agora Das 10 às 18 horas E na hora de comprar os ingressos Pra vir pro parque Tem umas facilidades, né? Tem um passaporte Que vale pra dois adultos E duas crianças até 12 anos Super em conta, né? Isso, exato, Malu Nós temos a entrada individual Entrada única Entrada pra terceira idade E esse é o exclusivo É o mais top É o passaporte de família Com você que tem filho Tem sobrinho Quer vir? É um passaporte Um valor super acessível Você paga um valor exclusivo É só entrar no site do hotel BarretosCountry.com.br E lá tá o valor Pra dois adultos E duas crianças Até 12 anos Bom, agora faltou falar Que tem barzinho E tem comida E bebida Todas as facilidades Olha, nós temos uma vasta Gama de alimentação aqui dentro Então nós temos Caipirinhas, bebidas Cerveja, açúcar, refrigerante Água Pastéis Nós temos Açaí Sucos naturais Lunch, porção Alacate Nós temos o Bifê também Que é servido Nós temos água de coco Churrasco E por aí afora, Malu Bom, então Tomás Convido o pessoal todo Pra vir pra cá Você que tá curtindo É, Malu É, nossa excelente amiga Excelente apresentadora O programa dela Bombando Vem curtir com a gente Também O BarretosCountry Que bomba junto Com o programa da Malu Não perca Ó, feriado Sábado, domingo Dia de semana Vem aproveitar tudo Que a gente pode oferecer De melhor pra você Vem Vem Obrigado.